Olá! Agora você está assistindo Palavra do Dia, uma série de vídeos onde nós ensinamos você a pronunciar determinadas palavras em Quechua. Portanto, a nossa palavra do dia para hoje é... Pata 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 Em português, a palavra Quechua, Pata, significa cima, acima. Por exemplo, Pauai, Pata, Manta, Papata, Paramuai. Tente e baixe nossos programas de verificação ortográfica em Quechua, usando nossas aplicações web ou desktop. Vá ao nosso site sc.inantin.com. Pauai, Pata, Manta, Papata, Manta, Papata, Manta, Papata. A CIDADE NO BRASIL